Oi, oi, eu sou o Megumin, você é o quem? Eu sou o Itadori Kunk Mano, então, no Curse de Arena agora tem o Megumin, quer dizer, já... Não sei se tem o Megumin completo, tipo, tanto que eu tive que comprar Gente, me dá dinheiro Tá, então, a gente vai lutar contra o boss da Hanami, não sei se é seu nome, não faço ideia Mas é um... A Special Curse, tá? E eu vou sumonar, tipo, agora É, eu vou sumon... Ah, eu tenho que pagar, né? É, é... Tá, sumonei, e cadê ele? Você não faz nada direito? Será que vai aparecer do céu? Igual no... Acho que tá aí a sua resposta O que é esse áudio? Ó, ele... É a Hanami ou é aquele primeiro bicho que aparece? É o primeiro bicho lá que bota todo mundo em choque Você nunca leu o mangá ou viu o anime? Eu não lembro... Oxe, tá tudo bem com ela? Ai! Ai, junto do boss eu vou testar os movesets do Megumin... Nossa, ela não toma dano ao hashtag algum... Meu Deus, Megumin... Deixa eu fazer... Lobo! Ó, a gente deu uma combadinha ali, não? Eu não sei, eu não... Faz alguma coisa, faz alguma coisa... Faz alguma coisa... Eu tô tentando... Faz alguma coisa... Nossa, ela dá muito dano, cara... L... Sei lá, mano... Nossa senhora, você vai morrer... Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau... 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 Droga... Eu tô... já tô sangrando já... Ai... O meu rosto tá muito machucado também... Pera, será que você... Pera, será que você... Será que se a gente morrer... O meu amigo... Não, 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 tô bem... Será que se a gente morrer... Os dois dá ruim? Não... Combei! Oh, meu Deus... Oh, meu Deus... You are my special... You are my special... Eu queria tirar essa música, sendo bem sincero... Ah, pela... Ó, eu acho que é menos demorado do que o... O maninho lá... É o lobo no ground... Com certeza... Ó, meu lobo coisou... Não... Eu queria usar o meu falcão... Sua maldição fraca... Maldição lixo... Eu morri... Tadori... Esse tesouro... Eu invoco... O quê? Me enxerando ainda... Eu nem sei se ele tem uma morada de verdade... Vai ser fake news... Toma isso! Ohhhh... Baby, I'm praying... Toma! Combei... Combei... Alcão... Lendário... Eu não sei o nome... É... Gui... 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 Falcão... Sei lá, velho... Cara, você... É um noob... Eu sou um poseiro... Sou um poseiro desse anime... Que droga... Vem comigo... Que droga... Desse jeito a gente não vai conseguir fazer nada... Cadê o Sukuna? Dá uma cuidado... Eu vou ter que ativar o Sukuna... Ativa logo então... Ahhhh... Meu Deus... Quem é essa maldição fraca? Ahhhh... Sukuna... Que droga... Ditadori, você não consegue lidar nem com isso... Parece que eu vou ter que salvar o seu amiguinho, não é? Sai da frente... Seu moleque... Ai... Ai... Vai logo... Não, que ele é muito forte mesmo... Usa expansão de domínio... Eu não preciso de algo assim... Vai logo... Tá bom... Talvez eu queira... Toma isso... Toma isso... Tadores... Nossa... Até o Dummy tá batendo no... Vai... Vai Dummy... Vai... Vai Dummy... Vai Dummy... Nossa... Você dá muito dano... Calma... Para de bater... Ai... Ai... Tá bom... Para de bater... Megumi... Eu quero... Eu quero... Eu quero... Ok... Tudo bem... Agora... Vitadori... Socorro... Megumi... Megumi... Não... É o meu filho... Megumi... Megumi... Ok... Faz alguma coisa... Preciso... Eu invoco... Moraga... Eita... Nossa... Que da hora... Nem deu pra ver... Eu consegui ver... Cadê... Foi isso... Saúde... Não... Calma... Ainda tem mais coisa... Só que eu não consigo usar... Eu... 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 Meu Deus... Ai... O bicho tá me batendo ainda... Não... Megumi... Você vai morrer... Lá... Droga... Ai... Nossa... É só uma bola aqui em volta... Megumi... Você... Ah... Megumi... Você precisa me ajudar... Tô indo... Acabou a brincadeira... Nossa... E aí... Cadê a brincadeira... Eu... Vou matar essa maldição... Megumi... Mata pouco... Gui Falcão... Ai... Se eu não matar essa maldição... Logo... Use o Black Flash... Alguma coisa... Meus amigos... Eu tô tentando... Megumi... Não... Oh... Você jogou ele pra mim? Não... Ah... Adorei... Eu vou salvar os meus amigos... Toma... Vai Lobo... Mata... Não... Lobo... Lobo... Megumi... Tô chegando... Ah... Que droga... Acaba agora... Eu dropei... Nossa... Eu dropei... Eu dropei... Eu dropei... Eu dropei... Special Curse... Calma... Deixa eu me matar... Megumi... Ok... Special... Sou Special Curse agora... Deixa eu dar uma testada... Isso... Testa... Testa bem... Testei legal... Bless off... Burst... Ah... É... Ele tem ult? Então... Eu não sei... Dá pra você me responder? Dá pra você me dar atenção? Eu não sei se ele tem ult... Eu não sei... Eu não sei... Isso... Isso... Por favor... Tem... Tem ult... Isso é novo... O bicho não fez isso... Mas é mesmo... Mesmo ataque... Só que mais forte... Ah... E bota... Ah não... Esse... Ah... Esse... Esse negócio aí tá... Tá com range bem maior... Deixa eu testar uma horada aqui de novo... Deixa eu testar uma horada aqui de novo... Que eu não consegui... Eu não consegui ver... Com esse tesouro... Oh... Eu vi... Agora deu pra ver... Nossa ele... Olha o dano que ele me deu... É né... E a expansão de domínio... O que que faz? Acho que não tá completa hein... Megumi... Eu acho que... Será que a gente consegue matar o Gojo? Então... É o que eu tô pensando... É meu... Eu vou fazer isso então... Acho que você consegue chamar ele... Eu... Eu consigo... Eu vou chamar ele... Eu chamei o Gojo... Você invocou ele... Com o tesouro... Calma... Não invoquei ainda... Vou invocar... 3... 2... 1... Gojo Senpai... Gojo... Eita... Nossa sim... Ok... Gojo... O que? Go... Gojo... Gojo... Que... Volto... Calma Gojo... Calma... Era só um treinamento... É só um treinamento Gojo Senpai... É... Cala sua boca... Porque eu falei primeiro... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Dropa o... Nossa... Ele tem os ataques do Gojo mesmo... Nossa senhora... Não... Ele tem os ataques diferentes... Eu acho que não... Se eu não me engano... Ele dropa o óculos dele... É isso que ele dropa... Que bosta... É... É... Lobo... É... O Gojo desviou... Cadê o Gojo? Ele fica sumindo... Olha isso... Meu Deus... Ele é um... Ele é realmente o Gojo... Ele é realmente o Gojo... Cara... Toma isso Gojo... Você me acertou... Com esse tesouro eu invoco... Gojo Senpai... Você precisa se acalmar... É só o treinamento... Haha... Ele tá fora de si... A gente vai ter que dar um jeito nele... Cuidou hein... Cadê o Sukuna? Cadê o Nadio hein... Sukuna... Já que ele tá aqui... Eu preciso da sua ajuda... Gojo... É o seu fim... Já começa usando... O negócio... Ai... Calma... Não tá deixando... Vixe... Vixe velho... Fiquei na bosta aqui... Tô com uma missus... Adeus... Será que tava sem dano? Nossa... Deu nada de dano... Inferno Robot... Vou deixar você lutando sozinho... Droga... Por que o Gojo tá tão forte? Meus ataques não pegam nele... Droga amigo Min... Cadê sua expansão de domínio? Não carregou ainda... Droga... Você é muito lento... Vou matar ele antes disso... Gojo... Você tá me irritando... Sukuna Senpai... Não consigo... Sukuna ainda... Ele tá dormindo... Pede pra ele acordar então... Não dá... Ele vai acordar daqui 50 minutos... Você já tá aí 50%? Sim... Nossa... Meu Deus... Sai daqui Megumin... Tô com 80% ainda... É agora... Sumiu Megumin... Eu seguro ele... Com esse tesouro eu invoco... Droga... Ele... Ele atrapalhou... Meu Deus... Calma... 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 Eu dropei os óculos Como você tá droppando tudo Eu não tô droppando nada Porque eu sou um bicho